Se você se posiciona independentemente, querer gerar, Edgerton, uma decisão que porventura pudesse ser satisfatória para mim, quem é, eu pelo menos não conheço ainda, pelo menos também não faz parte do meu currículo e do que eu aprendi. Eu gosto do PMDB, respeito o PMDB, sou agradecido pelos 14 anos de convivência na casa PMDBista e não tenho interesse em deixar o PMDB. Agora, o PMDB não pode reger, ele não pode orientar as minhas posições a ponto de eu simplesmente abdicar da minha consciência. Então, quando eu votei contra a reforma trabalhista, proposta apresentada pelo Palácio do Planalto, eu votei, inclusive, pedindo para sair da comissão especial, porque identificava pontos positivos, mas entre pontos positivos, outros negativos, que só pesavam mais contrariamente à reforma trabalhista do que positivamente. Quando eu levantei a minha voz contra os interesses do Palácio do Planalto, do PMDB, que sugeria e orientava a sua bancada para votar favorávelmente à proposta de terceirização, eu disse claramente que não concordava que a extensão às atividades meio fossem feitas também às atividades fim. Votei contra. E disse também que iria me posicionar em relação às duas denúncias. Então, ser coerente, ser coerente comigo mesmo, com aquela que viverá até os meus últimos dias, que é a minha consciência, ser coerente, inclusive, com a perspectiva e a expectativa dos cidadãos, não penso ser o móvel, não penso ser o motivador para uma atitude. Eu não estou querendo que o PMDB adote essa postura comigo. Muito pelo contrário, eu desejo permanecer no PMDB. 13 e 24...